O neguinho gostou da filha da madame, que nós tratamos de sinhado. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. A madame tem preconceito de cor, mas não pode evitar este amor. Senhorita foi morar lá na colina, com o neguinho que é compositor. Senhorita foi morar lá na colina, com o neguinho que é compositor. Senhorita ficou com o nome na história, agora é a rainha da escola. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e acorda vive muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.